Não precisa nem falar Está claro feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Me preste bem atenção Foi uma conspiração Como disse uma cigana Ai menino do destino Não precisa nem falar Está claro feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia O sentido da magia E descansar na mesa E descansar na mesma cama E descansar na mesa E descansar na mesa E descansar na mesa Não precisa nem falar Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou empobrar Sei que tanto você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganhou é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em o chá Sendo assim Qualquer dia eu vou me embora Sei que tanto você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu hoje estou tão triste com vontade de chorar Vendo o meu avô vazio sem ter por quem te amar Tu não sabe quanto é triste chorar e sofrer Por alguém que foi embora sem me dar o porquê Não sei se aí como um dia se não acontecer A vida não me convém, vou correr Em busca dos teus carinhos, te espero sozinha Não tenho ninguém, vou correr Em busca dos teus carinhos, te espero sozinha Não tenho ninguém Música Eu não sou lixo pra você querer me enrolar Eu não sou lixo pra você fora jogar meu bem Você fez coisas que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus, amor, que me faça te esquecer Tentei um dia te dar todo o meu coração Mas eu não tive nem sequer a sua compreensão Mas eu não ligo Pois seu desprezo não vai me acabar Pois só tenho a certeza Que um dia você vai pagar Tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Vai em busca de outro amor Tudo que aconteceu Passa de conta que não houve nada De hoje em diante, querido Entre nós dois não existe mais nada Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Vai em busca de outro amor Tudo que aconteceu Passa de conta que não houve nada De hoje em diante, querido Entre nós dois não existe mais nada Oh, se eu tenho certeza Essa foi tudo mentira Até o lugar que nasceu Você quis esconder pra mim Sua carinha de santa Por pouco não enganou Alguém que viveu de mentiras E tanto lhe amou Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Cumpri uma passagem só de idade Não quero adeus nem despedida Só quero ver você passe Hoje eu quero você bem distante daqui Dou 20 horas de prazo pra você sumir Vou ter mudado de endereço pra não receber cartão Nem receber suas cartas pedindo perdão Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Cumpri uma passagem só de idade Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Só quero ver você partir Hoje eu tenho certeza Por pouco não enganou Alguém que viveu de mentiras E tanto lhe amou E tanto me amou Não quero adeus nem despedida Hoje eu quero adeus nem despedida Hoje eu quero você bem distante daqui Dou 20 horas de prazo pra você sumir Vou ter mudado de endereço pra não receber cartão Nem receber suas cartas pedindo perdão Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Cumpri uma passagem só de idade Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Não quero adeus nem despedida Depois de ti Daquele adeus só restou o amor Quem chorou tanto também tem direito de sorrir no amor Porque você quis chorar enquanto eu vou sorrir Não me interessa mais Você tem amor e quer dividir Porque você quis chorar enquanto eu vou sorrir Não me interessa mais Você tem amor e quer dividir Vá viver o teu egoísmo Eu não te quero mais Nosso amor foi uma loucura Já ficou pra trás E se você quer guerra Eu quero é muita paz Não me canso de dizer Que o nosso amor já ficou pra trás E se você quer guerra Eu quero é muita paz Não me canso de dizer Que o nosso amor já ficou pra trás Eu quero é muita paz Eu teu egoísmo Eu teu egoísmo Eu teu egoísmo Eu não te quero mais Nosso amor foi uma loucura Já ficou pra trás E se você quer guerra Eu quero é muita paz Não me canso de dizer Não me canso de dizer Que o nosso amor já ficou pra trás E se você quer guerra Eu quero é muita paz Não me canso de dizer Que o nosso amor já ficou pra trás Que o nosso amor já ficou pra trás Se estás pensando que te abandonei Que estás enganado Pois não me esqueça Esse momento sequer De você meu amado Não fique triste Pensando que eu te esqueci para sempre Às vezes Te deixando tão só Te deixando sonhar Se estás enganado Se estás pensando que te abandonei E triste Pensando que eu te esqueci para sempre Às vezes Nós, nós, em virtude Todos estamos presentes Querido, não fique chorando E procure sorrir Minha felicidade depende de ti Procure esquecer Pra não mais chorar Querido, eu entendo Que a vida foi boa pra mim Mas não tive culpa Se Deus quis assim Se deixando tão só Se deixando sonhar Você é meu céu É minha vida Meu peso Meu peso Minha medida Minha medida Meu cofrio De amor Enquanto Eu estou E esperando Minha alma Está queimando Nesse fogo Nesse fogo Abrazador Às vezes Eu recordo Com ciúme Seu corpinho Seu perfume Seu perfume Seus dentinhos De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar O seu corpinho Que mata Minha saudade Volta Meu bem Meu amor Minha vida Estou te esperando Volta Depressa Que meu coração Está quase parando Quero lhe dar Muito beijo E abraço Sente teu calor Quero lhe ver Lhe abraçar Lhe conter Morrendo De amor E essa vai especial A galera de Santa Rita Você é meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto Eu estou E esperando Minha alma Está queimando Nesse fogo Abrazador As vezes Eu recordo Com ciúmes Seu corpinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De vontade De abraçar O seu corpinho E matar Minha saudade Volta Volta Meu bem Meu amor Minha vida Estou te esperando Volta Depressa Que meu coração Está quase parando Quero lhe dar Muito beijo Abraço Sentir meu calor Quero lhe ver Abraçar Lhe conter Morrendo De amor Em Minha Tira Que meu coração Existe Existe De amor E É De amor Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer Nem mesmo o branco que o dia pode derrameir Tu não entende esquecer de chorar e sofrer Embora tu não me queiras, não te esquecerei Nem mesmo o calor de outros braços para eu mudar Nem mesmo os dias que passam e não consegui Tu não entende esquecer de chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar de você Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto tanto por te derramei Embora tu não me queiras, não te esquecerei Música Porém, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto por te derramei Embora tu não me queiras, não te esquecerei Terei por castigo na vida lembrar de você Música Música Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Música Te amo Música Te amo Música Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Música Te amo Música A tua ausência machuca o meu coração Música Sem você minha vida Música Já não tem mais sentido Música Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão Música Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido São marcas de um tempo perdido De uma paixão Música Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Música Te amo Música Te amo Música Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Música Te amo Música Te amo Música Hoje a saudade me mata a todo momento Música A tua ausência machuca o meu coração Música Sem você minha vida Música Já não tem mais sentido Música Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão Música Música Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão Música 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 As suas brigas não vão resolver E vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariada Mesmo assim me engalho Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansada Música 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 As suas brigas As suas brigas não vão resolver Música 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 Já pode acontecer, continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me calem próximo de você Mas acontece que eu estou cansada de ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração Estou na rua, pensei em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar Aquele ama e liga e vem Pense pra você não se arrepender Continuando nesse jeito, você pode me perder Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar Aquele ama e liga e vem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito, você pode me perder Música 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 Você vê meus olhos brilhando demais Mas meu coração vive sem paz Devido ao amor que sem piedade Outro mundo amou Fui um bom rapaz Mas não merecia esse gratidão Eu vou por aí Eu sei que vou conseguir Quem me senta as mãos O meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha matura Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu O meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha matura Quem sabe sou eu Da minha solidão E da minha dor Quem sabe sou eu Você vê meus olhos brilhando demais Mas meu coração Mas meu coração vive sem paz Do meu sofrimento Do meu sofrimento Quem sabe sou eu Da minha matura Quem sabe sou eu Da minha solidão Da minha solidão Quem sabe sou eu Quem sabe sou eu Quem sabe sou eu Eu Amantes Eu não sei Saberia Saberia sentir Amantes Amantes Meus paixões Será O amor Será Será que a vida Será que a vida Estou a só representar Será que esse gozo Foi meu Seus olhos Não olha nos meus judges Amantes Amantes Amores Amores Paixões Foi lição De vida Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir até esquecer Nossos momentos lindos Eu te feri, me magoar Pra entender certas coisas não valem a pena O amor é feito de coisas pequenas A acidicidade Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espíritos Tenta recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer que tudo que a gente tem direito Até mesmo exaltar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que luzes respeito Somente a Deus dou direito Te mostrar um caminho pra nós Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Olhando pro outro Desarmado Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para as pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas vidas Nossas brigas São coisas que luzes respeito Somente a Deus Com o direito De mostrar um caminho pra nós Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Como vai você Eu preciso saber Da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre os seus dias Anoiteceu e eu preciso Só saber Bom e vai você Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Te fazer feliz Te fazer feliz Vem Vem E o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Como vai você Como vai você Que já modificou A minha vida Razão de minha paz Tão esquecida Nem sei Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Como vai você Como vai você Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante que eu choro Por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar Do pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando teu olhar Te deixando por inteiro Apaixonado Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for Tudo que for Só será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Mais alguém Mais alguém Alguém não vai ficar No pensamento No pensamento No pensamento vai chegar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando teu olhar Te deixando por inteiro Apaixonado Apaixonado Esse alguém Esse alguém Esse alguém sou eu Eu amar Eu amar Amar você Quero agradecer Quero agradecer a galera De João Pessoa Que sabe o presente Aquele abraço É só ter Motivo agora Pra ver Pois te encontrei Eu que sempre te esperei Adormeci Um pouco triste Mas o amor Me despertou E pra vida E pra vida Me acordou Posso sentir Que és, enfim O verdadeiro amor Que vem trazer A uma razão Ao coração cansado De sofrer Bendita és Porque hoje Sou o homem Mais feliz Bendita és Meu amor Por teu riso Tuas mãos Por minha paz Minha ressurreição Tu és o sol Da manhã Que despertou Chegada e moro És a vida Eu sou o amor Eu sou feliz E ninguém pode ser feliz Mais do que eu Pois igual Ninguém sofreu Posso sentir Que és, enfim O verdadeiro amor Que vem trazer Ao arrasão Ao coração Cansado De sofrer Bendita és Porque hoje Sou o homem Mais feliz Bendita és Meu amor Por teu riso Tuas mãos Por minha paz Minha ressurreição Minha ressurreição Minha ressurreição Minha ressurreição Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Não consigo tirar você Na minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou os outros Faço tudo o que posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até no avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não deixe Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo E te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo Te esquecer Eu me sinto acordado Em você Mas na hora que dá vontade Não deixe Não deixe Eu não me seguro Eu não sei o que é que eu faço Estou no beijo sem saída Não consigo tirar você Não consigo tirar você Eu não me seguro Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo E te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo Não consigo te esquecer Eu me sentir Eu me esquecer Eu me sinto acordado Eu me sinto acordado Em você Eu me sinto acordado Se eu quiser O mar eu fumo Se eu quiser Beber eu perco Não interessa Ninguém Se o meu Passado foi Lama Hoje Vem me difamar Vivo na mama Também Comendo Da minha comida Bebendo A mesma bebida Respirando Mesmo o ar E ouço Com ciúme Ou por despeito Aça-te com o direito De querer Te humilhar Quem é Quem foste tu Não é estrada Se na vida Fui errada Por fosse errado Também Não compreendei Não compreendei Seu sacrifício Sorrisse do meu Sofrício Me trocando Me trocando Me trocando Por alguém Se eu errei Se perguntei Ou me importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim Morres que também Morres que também Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apapora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo o meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim só se faça o entanto Se eu pudesse nesse momento estar contigo o meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Se eu pudesse nesse momento estar contigo o meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Desse jeito sei que vou enlouquecer É demais pra mim só se faça o entanto Se eu pudesse nesse momento estar contigo o meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Eu seria o homem mais feliz do mundo Eu seria o homem mais feliz do mundo Agora que o meu coração está doendo em paz Você vem me dizer que me ama demais E que vai fazer tudo pra gente voltar No tempo em que eu te adorava Você me deixou Acabando comigo Com o meu grande amor Sinto muito o meu bem Mas não dá pra voltar E vou te dizer porque é Que não dá pra voltar Tô com minha cabeça em outro lugar Tô vivendo e curtindo a nova paixão Depois que você me mentiu Me feriu, me enganou Tá querendo as migalhas Meu grande amor Sinto muito o meu bem Mas não dá pra voltar Agora eu estou vivendo Com a outra pessoa Eu estou numa paz Eu estou numa boa Você vem me pedindo Pra gente voltar No tempo em que eu te adorava Você me deixou Acabando comigo Com o meu grande amor Sinto muito o meu bem Mas não dá pra voltar E vou te dizer porque é Que não dá pra voltar Tô com minha cabeça em outro lugar Tô vivendo e curtindo a nova paixão Depois que você me mentiu Me feriu, me enganou Tá querendo as migalhas Um abraço Meu grande amor Sinto muito o meu bem Mas não dá pra voltar 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 Até o mesmo Um abraço Com o meu bem Sim Obrigado.